Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como juntar dois arquivos de áudio com o Aldacit. Bom, já estou com o programa aberto aqui, estou com a versão 2.0.3 do Aldacit, eu acho que essa é a última versão. Daí com as versões anteriores eu não cheguei a testar, mas eu acho que o procedimento deve ser o mesmo, acho que não tem muita diferença não. Bom, primeiro vamos importar os arquivos de áudio então, em File, Import, Áudio. Então, vamos lá, primeiro eu vou importar a batera, só dar um ok, pronto, o arquivo já está aqui. Tá, o primeiro arquivo está aqui, agora vamos importar o segundo arquivo. File, Import, Áudio, Baixo. Ok, então repare aqui que eu estou com as duas faixas que eu quero juntar, já estão aqui. Vamos dar um play para ver se ele vai sincronizado. Bom, aqui os dois arquivos estão tocando simultaneamente, estão sincronizados. Agora a gente pode também colocar para tocar um na sequência do outro. Por exemplo, primeiro eu toco a bateria, depois eu toco o baixo, por exemplo. Isso dá para fazer uma sequência de músicas, músicas prontas para tocar uma na sequência da outra. Bom, aqui na sincronização do arquivo, caso os arquivos não estejam sincronizados já inicialmente, como aqui, você pode ir controlando por aqui. Por exemplo, se eu deletar, se eu fizer isso aqui, selecionar um pedaço e deletar, ele vai puxar um pouco mais para a esquerda, conforme vocês viram aqui. Ele vai tocar antes do que estava tocando anteriormente. Repare, se eu fizer isso aqui, ele começa a tocar antes. Eu deletei aqui, tá? Agora aqui, ó. Repare que ele começou a tocar antes. Agora aí, que estava sincronizado, deixou de estar sincronizado. Repare só, se eu der um Ctrl Z, ele vai voltar. Opa. Tá, então, deletando e adicionando o tempo extra, você pode sincronizar aqui os dois arquivos. Tá, agora vamos colocar um na sequência do outro. Por exemplo, você pode, na hora de importar, ele vai gerar uma outra faixa, né? Eu apertei a tecla Home aqui, para ele posicionar o cursor logo no início do áudio. E eu vou vir e vou selecionar todo o áudio. Selecionando todo o áudio, eu vou dar um Ctrl X para ele recortar. Repare que ele recortou todo o áudio. Somente a faixa, a faixa de baixo, que é a faixa do, a faixa de baixo, que é a faixa do baixo, né? E na primeira faixa, eu vou posicionar onde eu quero que ele comece a tocar. Por exemplo, se eu quiser, vamos pegar aqui um e trinta, por exemplo. Ele vai começar a tocar a partir de um minuto e trinta. Então, tá aqui, ó. Terminando a bateria, ele já vai iniciar o outro. Aqui, ó. Pode ver que ele ficou um tempo muito longo aqui, entre os dois áudios. Eu posso deixar ele um pouco mais próximo. Selecionando, dou um clique no botão esquerdo do mouse, arrasto, seleciono a parte que eu quero e dou um delete. Repare que ele puxou um pouco mais para a esquerda. Agora ele vai começar um pouco mais, mais antes. Repare que isso aí eu posso puxar mais ainda, ó. Entendeu? Agora vamos deixar o áudio menor para a gente exportar ele para ver como fica. O áudio menor para exportar, para ficar mais fácil. Supondo que aqui fosse duas músicas que você quisesse juntar, por exemplo, ele iria tocar as duas na sequência. Tá, vamos exportar agora o arquivo. Você vai lá em File, Export. Ou se preferir, dá um Ctrl, Shift, E. Como tá aqui, né? File, Export. Projeto final. Vamos colocar o nome de projeto final. Aqui ele dá um aviso que as faixas serão sincronizadas em dois canais, né, estéreo. Aí só dá um OK. Aqui aparece algumas informações como o nome do artista ou o nome da faixa. Quer dizer, o nome da faixa logo abaixo, o título do álbum. Só que como a gente tá fazendo um teste só, então não vou colocar nada aqui. Só dá um OK. Pronto, ele deve ter exportado já. Vamos ver se deu. Aqui. Projeto final. Então repare que ele, ó, ficou com a sequência do outro. É isso aí então. Espero que esse vídeo seja útil pra você. Se gostou, dá um joinha aí pra ajudar. E até o próximo vídeo.